Música Salve galera, aqui é o professor Okada. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o vestibular 2018-2019 da Federal do Paraná. E eu diria para vocês, estudem química orgânica, funções orgânicas, principalmente as clássicas, né? Álcool, excetonas, ácidos carboxílicos e tudo mais. A gente viu mais ou menos umas 15 a 16 funções. Estudem também isomeria, tanto a plana quanto a tridimensional, que é a isomeria espacial. E para finalizar, eu diria, estudem hibridização do átomo de carbono. Tudo bem? Aquilo que a gente viu como SP2, SP3, SP e assim por diante. Feito? Bons estudos e aquele abraço. Música